NETFLUZUDA, NETFLUZESCA e DROPS e Estigador, Sida Tricolor, meu nome é Vitor Costa e tô de volta para mais um DROPS também hoje, dia 25 de outubro de 2023, temos muita coisa pra falar, o Fluminense que vem fazendo aí, já tá na sua, faltando aí 10 dias na sua reta final para o dia 4 de novembro de 2023, que é a data da final da Libertadores, que é a data que a torcida do Fluminense está vivendo por ela nesse momento, mas muita coisa vai acontecendo também, enquanto essa data não chega, tem campeonato brasileiro, hoje dia de jogo, vamos falar bastante sobre esse jogo, alguns retornos importantes, vamos avaliar também o adversário, saiu mais uma notícia aí sobre os lesionados do Boca Juniors, do adversário do dia 4, e vamos falar também sobre a aposentadoria de um ídolo recente do nosso Tricolor, mas não sei, antes pedi aquela moral, você que tá chegando aí agora, já chega naquela voadora de like, o like que é fundamental aí para a manutenção do nosso trabalho, você que não é inscrito, faça inscrição aqui no Netflix, também é muito importante, você ajuda também aqui a mídia verdadeiramente independente de Tricolor, beleza rapaziada? Então deixa o like e vamos que vamos, o primeiro tema é esse aqui ó, relação para o jogo de hoje, 4 jogadores importantes, até um nem tanto, mas 3 jogadores super importantes para o nosso Tricolor, voltam de suspensão na relação que o Fluminense soltou ainda agora, no início da tarde, Marcelo, Lima, Felipe Melo e Thiago Santos voltam, portanto, de suspensão e podem reforçar o time do Fernando Diniz, obviamente que eles voltam para a relação, não significa que algum deles ou todos, ou de repente uma parte, irá para o jogo de hoje, vamos aguardar aí no início da noite, o Fluminense que joga 19 horas lá em Volta Redonda contra o Goiás, e aí, você é a favor do time titular para hoje? Você é a favor de um time mesclado, time reserva? O Silvio Fluminense está muito dividido em relação a isso, eu quero a sua opinião, coloca aqui na caixinha de comentários, a minha opinião é, o time mais forte possível sempre, entretanto, nesses últimos jogos, eu seria mais conservador e daria mais minutos para quem joga menos, ou seja, jogaria com o time mais reserva a partir de agora, deixando em campo apenas aqueles que são mais jovens, probabilidade menor de lesão e por aí vai, eu acho que agora é momento de ser mais conservador nesse sentido, concorda comigo? Descorda de mim? Coloca aqui na caixinha de comentários. Ah, e lembrando, Nino e JK fora por lesão, Nino por conta do problema no joelho, que já vem se recuperando, já está na transição, que eles sofreram na seleção brasileira, e o JK com uma pulbalgia, que também está no processo de retomada aí para os trabalhos com bola. Beleza, rapaziada? Nosso tema número 2 é esse aqui, ó, falar um pouquinho do adversário, não de hoje, mas do, agora sim, do dia 4 de novembro, eu falo de vocês, mas estou da mesma forma, ansioso, o Boca Juniors, departamento médico do Boca, divulgou aí mais dois lesionados, o zagueiro Valentini, possível substituto do Rô, que já está fora, porque está suspenso, se machucou, e o Benedetto, que é atacante, ambos reservas mais que poderiam ajudar, e qualquer baixa nesse momento é complicado. Vai lembrar que eu não, de minha parte, né, obviamente, a gente quer sempre enfrentar um time mais enfraquecido, pelo menos é o meu caso, mas eu não torço por lesão de adversário, porque pode acontecer com a gente, e eu acho que o Fluminense tem time para ganhar do Boca, independente das lesões, mas qualquer facilidade que a gente tem, ou qualquer menos dificuldade, ou menor dificuldade que tenhamos, eu acho que é interessante, vamos aguardar aí para ver como é que vai chegar esse Boca para a semana que vem, e como vai chegar também esse Fluminense para daqui a 10 dias, beleza? E para fechar, aposentadoria de um cara que, para as gerações mais recentes, é um ídolo, que é o Tiago Neves, eu sei que idolatria é algo muito subjetivo, Tiago Neves é um jogador muito importante, foi campeão da Copa do Brasil em 2007, foi campeão brasileiro em 2012, Carioca em 2012 também, então acho que o Tiago Neves é um cara super importante na história recente, nas conquistas, não tão recente assim, né, mas nas conquistas recentes do Fluminense Futebol Clube, é um jogador que eu admiro muito, gosto muito, vibrei muito, mas que particularmente não considera um ídolo, e tem uma parte da torcida que considera o Tiago Neves um ídolo, ele é identificado com o Fluminense, embora tenha jogado no Rival, tenha jogado em vários clubes no futebol brasileiro, é um cara que sempre fala com muito carinho, com muita deferência ao Tiago Neves, portanto, uma boa aposentadoria para o nosso Tiagão, que ele possa fazer aí uma pós-carreira, e uma nova carreira de sucesso, porque ele merece, é um cara bacana, é um cara que está sempre dando moral para o nosso tricolor, beleza rapaziada? Portanto, mais um Drops chegando ao seu final, não se esqueça, comente, curta, compartilhe esse vídeo, isso é fundamental, eu quero a sua opinião em relação ao jogo de hoje, titular ou reserva, eu quero saber o que você pensa do atual momento do Boca, vem perdendo, mas vem jogando com o time em reserva, e eu quero saber de você, Tiago Neves é ídolo ou não é? Coloca aqui na caixinha de comentários, saudações tricolores e até a próxima, fui, tchau, tchau!